Olá, raizeiros e raizeiras. Eu pergunto pra você. Aí, eu te pergunto. Você fez os exercícios da última aula? Você nem sabia que tinha exercícios? Primo, você fez os exercícios? Ah, dever? É... Claro que eu fiz. Fiz? Fiz sim. Sei, sei. Mas, não tem problema, porque hoje nós corrigeremos os exercícios, como sempre. Como um canal exemplar, um canal raiz, matemática raiz. Vamos ao que interessa, então, para a correção dos exercícios. Bom, era apenas uma questão que eu pedi para você fatorar os números em cada item. E quantos itens? Apenas 4 itens. É um exercício bem curtinho e bem simples, apenas para você fixar o conceito de faturação. Não lembra o que é faturação? Dá uma assistida lá na última aula. E vamos lá. Letra A. 525. Bom, para começar, 525 é divisível por 2? Não, né? Porque é um número ímpar. É divisível por 3? Vamos verificar. 5 mais 2, 7. Mais 5, 12. E 12 é divisível por 3, então o 525 também é. Então, eu vou colocar o 3 aí. 525 dividido por 3 dá 175. Não lembra como faz divisão? Dá uma olhada lá na aula que eu e a mãe da Genoveva ensinamos você a dividir. 175 é ainda divisível por 3? Vamos verificar. 5 mais 7, 12. Mais 1, 13. Então, não é. 175 é divisível por 5? Sim, porque termina em 5. Então, vou colocar o 5 aí. 175 dividido por 5 dá 35. Beleza? 35 continua sendo divisível por 5? Sim. Então, vou colocar o 5 aí de novo. 35 dividido por 5 dá 7, exatamente. 7 é divisível por 5? Não. 7 é um número primo que só é divisível por ele mesmo e por 1. Então, vou colocar 7 aí. Vai resultar em 1 ali na minha divisão, porque 7 dividido por 7 é 1, exatamente. Então, acabou a minha fatoração do 525. Beleza? Letra B. 669. Vamos verificar. É divisível por 2? Não, porque é um número ímpar. É divisível por 3? 6 mais 6, 12. 12 mais 9, 21. Então, é divisível por 3. Então, vamos lá. 669 dividido por 3. Isso resulta em 223. 223 continua sendo divisível por 3? Vamos verificar. 2 mais 2, 4. Mais 3, 7. E não é divisível por 3. Então, 223 não é divisível por 3. E se você continuar verificando por 5, por 7, por 11, por 13, você vai verificar que o 223 é um número primo. Então, o único número que eu posso colocar aí é ele mesmo, 223, que vai resultar em 1. E terminou a minha faturação dos 669. Letra C. 104. 104 é divisível por 2? Sim, é um número par. Então, vamos lá. 104 dividido por 2. Isso dá 52. 52 é divisível por 2? Sim, porque continua sendo par. 52 dividido por 2 dá 26. 26 é divisível por 2? Sim. Então, vou tentar 2 de novo. 26 dividido por 2 dá 13. 13 a gente sabe qual é o número primo. Então, vou dividir pelo próprio 13. Vai dar 1. E acabou a minha faturação dos 104. E, por fim, nós temos 1024. 1024 é um número par, então é divisível por 2. Então, vamos lá. 1024 dividido por 2 dá 512. 512 é um número par também. 512 dividido por 2 dá 256, que também é um número par. Então, novamente, por 2. 256 dividido por 2 dá 128. 128 é um número par. 128 dividido por 2 dá 64, que também é um número par. 64 dividido por 2 dá 32, que também é um número par. 32 dividido por 2 dá 16. 16 dividido por 2 dá 8. 8 dividido por 2 dá 4. 4 dividido por 2 dá 2. E 2 dividido por 2 dá 1. Então, essa é uma faturação aí do 1024, que foi faturada apenas em 2. Beleza? Espero que você tenha entendido a resolução dos exercícios. Se inscreve no canal, deixa seu joinha, manda dúvida pra gente. E nos vemos no próximo vídeo. Tchau! Tchau!